Tamanho é documento? O quê? Eu não sou homem? Então vem aqui, vem aqui que vou te mostrar o tamanho do homem. Pega aqui, no meu homem. Ai, como era grande. Como homem, eu fui ensinado através dessas frases que eu e metade da população do mundo ouve desde criança, onde é que se concentra o valor de um homem. No vídeo de hoje eu quero falar o que a sunga marcada de Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, nos ensina. Bora pro vídeo? Olá, pra quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio Fera e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. É a primeira vez aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, já curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo e deixa um comentário, porque hoje eu quero saber qual é que é a sua opinião, porque alguma coisa sobre isso você deve pensar. Então, bora pro vídeo. Gente, o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, na semana passada, ele postou uma foto no Instagram dele, assim, na praia de sunga e eis que rolou uma sunga marcada, uma pretuborância, um volume aumentado e eis que a internet ficou em polvorosa. E aí, isso gerou um engajamento considerável e em apenas 24 horas, Zé Neto conseguiu, conquistou 900 mil novos seguidores. Sim, 900 mil pessoas correndo atrás de um pênis. Sim, você ouviu certo, eu falei 900 mil pessoas correndo atrás de um pênis. Pode isso, Brasil? Poder, pode, porque a questão aqui não é moral. Mas, não deveria, porque neste caso a questão é cultural. Então, lá na foto, a gente pôde observar, ver e acompanhar comentários dos mais diversos tipos, como, por exemplo, estes aqui. Grande Zé! Ê, Natália! Tá bem servida! Natália é a esposa do cantor. Tu é pica! Belo pau! Parabéns, Natália! Com uma rola que parece uma sucuri, zerou a vida. Muitos comentários disfarçados de piada, jocosos, mas carregados de opressão, machismo e culto ao pênis. E mais uma vez, a naturalização e a perpetuação da masculinidade tóxica. Opa! Masculinidade tóxica! É isso, eu nunca ouvi falar. Então, vamos lá. Pode-se definir masculinidade tóxica de maneira sucinta, como regras, normas e características que a sociedade atribui de forma genérica e estereotipada ao sexo masculino. E que possuem caráter nocivo e prejudicial aos homens e a todas as pessoas que com ele convivem. Mas será que isso faz sentido com a foto do Zé Neto no Instagram? Bom, então vamos lá se você ainda não entendeu. Você tá achando que é mimimi? Você tá achando que eu tô pegando pesado com as brincadeiras? Com as piadas feitas em relação à foto? Você acredita que o aumento de seguidores expressivamente não significa nada? Então vamos lá porque eu posso desenhar. Nós vivemos num planeta machista que acredita na ideologia da supremacia masculina, do macho. Que nega a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E que dentro dessa ideologia, dessa ideia, forja, inventa uma série de regras, normas e padrões que classifica o que é ser homem e o que não é ser homem. E que diz que tudo que não for homem está fora desse padrão e merece ser menosprezado, rejeitado e que tem menos valor. E além de tudo, concentra o valor desses homens associados ao tamanho do seu pênis. Então quanto maior é o pênis desse homem, mais interessante e atributos ele tem. Então o pênis ele é um símbolo, uma representação de poder e tudo que não traz em si o pênis é inferior, é menor. E então a gente vive numa sociedade que vive de forma muito limitada e de forma binária, né? Homens e mulheres. E aí tudo que não é homem, tudo que não é masculino, automaticamente se torna como feminino. E o feminino é diretamente ligado ao inferior, subalterno, frágil, sem valor. Pois o universal é o homem cisgênero, branco e heterossexual. Tudo que não for esse padrão é o outro. E se é o outro, não tem importância. E aí eu te pergunto, só ter pau já basta para ter poder? E se esse pau for pequeno, e se o pênis estiver num corpo negro, será que basta ser homem para ter esse poder? E homens negros e homens trans, qual é a expressão de poder deles na sociedade? Será que basta só ter pau para ter poder? Quais pênis recebem valor e visibilidade na nossa sociedade? Quais são os pênis que valem mais? Opa, Marco, mas você está falando de machismo, de masculinidade tóxica, e ainda está dizendo que esse sistema desprivilegia o homem? Sim, é evidente que o machismo, ele afeta prioritariamente as mulheres. São elas as vítimas de agressão física, simbólica, psicológica, doméstica, abuso sexual, assédio sexual, e vítimas de um número alarmante de feminicídio. Mas é importante a gente falar que o machismo e a masculinidade tóxica, ela não é benefício para ninguém. Desde que a gente nasce, a gente é instaurado, a gente é contextualizado, inserido nesse universo grotesco e nocivo do machismo e da masculinidade tóxica. E olha só, eu vou dizer para vocês como, é muito natural que desde do berço a gente já ouça piadas e brincadeiras que são naturalizadas, desde que a gente é um bebê e ouve aquele tipo de brincadeira. Esse aí vai pegar todas, esse aí vai passar o rodo, olha só, vai ser um garanhão, esse aí vai colocar o peru em tudo. Quem nunca ouviu uma brincadeira dessa? Quem nunca ouviu um absurdo desse que vem em forma de piada? E aí o tamanho do pênis, ele se torna um assunto recorrente nas rodas de conversa, nas brincadeiras de bar, nas rodinhas dos amigos. A cultura de que quanto maior for o comprimento peniano, mais macho, mais viril, mais interessante é o homem. Desempenhe uma melhor performance sexual e é muito natural a gente ver propagandas de aumente seu pênis, tonifique seu pênis. E aí eu me pergunto, engraçado que eu nunca vi uma propaganda, uma campanha publicitária dizendo limpe, cuide, lave o seu pênis. Se preocupam com nós, hein? E assim o pênis se torna símbolo de masculinidade e um drama para o homem, sobretudo para esse homem super maduro que vive colocando o seu pênis em relação ao do outro. O meu sempre precisa ser maior, eu sempre tenho que estar em vantagem. A minha vantagem está aqui. E aí eu queria entender, já é que se tornou comum, necessário e saudável medir o tamanho do pênis? Tipo, eu fico pensando, isso é tão importante que quando eu chego num lugar, eu chego, oi, tudo bem? Eu sou o Marco Antônio e o meu pênis, ele tem tantos centímetros. Oi? E isso tudo é muito cruel. Influencia diretamente na baixa autoestima de homens por conta do tamanho do seu pênis. E isso afeta na performance sexual. Inclusive, os homens que têm pênis maiores, mais avantajados, isso não é garantia de uma boa performance sexual, sobretudo porque ele acredita que só o tamanho do pênis já resolve tudo. E não é uma verdade. Tem uma série de outras questões que são necessárias e que são importantes para que a gente tenha um bom desempenho sexual e que não está validado apenas no tamanho do pênis. Inclusive, ele nem importa. E isso também vem muito em consonância, em relação com a educação e a formação da produção da indústria pornográfica, por exemplo, que incentiva o pênis grande, aquele tratamento com as mulheres, como se todas as mulheres gostassem de um pênis grande. Só isso importasse e quanto mais dor, quanto mais selvagem, quanto mais animalesco seja o ato sexual, mais interessante é. Eu fico me perguntando, será que de fato alguém está sentindo algo ali naquela forma, naquele formato, naquele tratamento tão mecânico e automatizado? Quando é que a gente formulou que aquilo seria o ideal de uma relação sexual? Aquela forma que os homens de pênis grandes atuam e se relacionam com as mulheres nos filmes? De que forma que o imaginário do homem e da mulher, ele se forma, ele se constrói a partir das produções pornográficas, por exemplo? E aí, o tamanho do pau, ele vira uma discussão recorrente, ele vira piada, ele vira até moeda de troca. E às vezes, muitas mulheres, até mesmo de forma inconsciente, reproduzem essa cultura e usam isso em alguns momentos para hipervalorizar um homem ou, em outros casos, para desvalorizar, ofender e desmerecer outros homens, porque sabem que esse é o ponto fraco do homem. E aí, o que é muito natural, fazer piada de pênis, fazer piada com o tamanho do pênis, é uma cultura que não favorece ninguém, nem homens, nem mulheres. Porque uma relação sexual não gira em torno do pênis. Ele não é o personagem principal, ele não é o personagem que tem mais importância. O contrário, isso só mostra o quanto a gente é limitado e que deixamos de explorar e experimentar outras formas de fazer sexo. De se conhecer e aproveitar os nossos corpos, o nosso prazer, os nossos limites, de conhecer como se relacionar com o corpo do outro, com outros corpos, com acessórios, com brinquedos. Nem tudo é a respeito do pênis, ou melhor, ao tamanho do pênis. E aí, o homem fica tão ligado nessa questão do pênis, que ele tem que ter um pênis grande, um membro grande, e às vezes ele esquece que ele precisa exercer a sensibilidade, o afeto. E aí, ele só se concentra na transa selvagem. Precisa ter pegada. Se ele for romântico, ele tá sendo bichinha. Deus me free ser delicado. E aí, a tudo isso, ele ainda atrela a responsabilidade de ter um pau grande. E aí, quem não se encaixa nisso? Quem não consegue? E então, a opção mais agradável é se esconder atrás da personagem do taludão, do avantajado, superdotado, pênis incrível, e achar que isso é benefício. E isso é um exemplo evidente de masculinidade tóxica. E aí, até quando o pênis vai ser moeda de troca? Até quando ele vai servir de negociação? Você me apresenta um pênis incrível, e eu te dou visibilidade, eu te dou trabalho. Quando é que a gente vai conseguir enxergar que por trás de um membro, por trás de um órgão genital, existe uma pessoa, que uma pessoa, ela possui valores, ela possui sensibilidades, existe um contexto. Quando é que você, homem, vai perceber que você aceitar esse papel não é benefício? E que não dá pra corroborar com essa estrutura perversa? Não é sobre pênis, é sobre gente. Existe uma norma, um padrão de gente que não beneficia ninguém. E que se a gente se colocar a uma escuta mínima, todo mundo sai ganhando. É pensar que a cada piada tosca que a gente ouve, a gente faz uma reparação. É pensar na nossa autoaceitação, tomar cuidado com o que você reproduz. É pensar sobre cada expressão e com muito cuidado. Poxa, será que eu tô sendo tóxico? Será que eu tô sendo tóxica? Será que isso não agride? Será que isso não magoa? Será que isso não causa um trauma? Será que eu não tô pensando errado? Olha pra você, cara, desce do pedestal. A gente precisa repudiar essa convicção instaurada no culto ao pênis de que homens são superiores porque são homens e porque têm pênis. Entender coisas básicas. E essa ideia de que o pênis ele traz todo um poder e uma coisa incrível pra gente faz com que muitas vezes a gente tenha ações que podem ser reparadas e são muito básicas como, por exemplo, interromper uma mulher quando ela tá falando porque a gente acha que a gente é tão incrível que só o que a gente fala é importante. Entender e compreender a sua incapacidade de dialogar e achar que homem resolve tudo na porrada. entender que o mundo não é o umbigo do homem e que é impossível que a gente domine tudo e todos. Entender que não é não que assédio não é flerte assédio é assédio não é bonito e não tem graça. E entender que existem vários maus que a gente causa e eles são completamente evitáveis. Esse lance da foto do cantor Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano pra mim foi um baita rolê errado. Isso só mostra que a gente parece que tá caminhando pra trás porque tem milhões de pessoas falando, debatendo. Hoje a gente já tem materiais, escritos que podem fazer a gente pensar e ter um posicionamento mais inteligente sobre as coisas. E escolher coisas mais inteligentes pra gente rir, pra gente se divertir. Até quando machismo e masculinidade tóxica vai ser entretenimento pra gente. Não é sobre moralismo. É sobre machismo. Se você chegou até aqui, eu sou o Marco Antônio Fera e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico. A nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse esse vídeo, ativasse o sininho pra receber todas as notificações e deixassem um comentário aqui. E volte aqui toda terça e quinta é quando eu posto os vídeos e a gente pode conversar um pouquinho mais. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.